Bora lá? Hoje eu vou fazer uma geleia de hebisco. Fica uma delícia, maravilhosa. Eu colhi um dos nossos amigos parceiros ali, os hebiscos. Olha que lindo. Parece uma taça, né? Maravilhosa. Eu já fiz gelatina, já fiz suco e agora eu vou fazer a geleia. Mas é muito lindo demais, olha. Então eu vou limpar eles e bora lá fazer a geleia. Então a geleia, pra cada quilo de hebisco, é meio quilo de açúcar. Quem quiser pôr cravo, põe. Quem não quiser, não põe. E deixa ele secar até reduzir. Depois eu vou mostrando pra vocês como é que faz, tá? Então bora lá que eu vou limpar os hebiscos. Aqui eu já lavei eles, já higienizei. Aí a gente tira aqui, ó. Assim, ó. Faz uma voltinha assim, ó. E tira com a semente tudo, ó. Só fazer assim, ó. Aí sai a sementinha e ele fica assim, ó. Dá uma rasgadinha, que já é bom eu já ir fazendo assim, porque fica fácil de triturar. Porque ele é bem macio, né? Mas, ó. Eu vou fazer tudo assim. Depois eu mostro pra vocês mais à frente. Ó. Isso aqui é a semente. Essa sementinha aqui também, se você ferver, ela fica igual uma gelatina. Essa semente. Você aproveita tudo, né? As folhas. Faz-se gelatina, faz suco, faz geleia, faz conserva. Tem bastante propriedades boas, né? O hebisco. E dizem, assim, que criança até menos de três anos não pode consumir o suco, né? Agora, a geleia, eu não sei. Se depois que ferve, né? Se ela perde alguma, alguma dos seus, dos seus componentes que ela tem. Mas, e gestante, que estiver também amamentando, não pode. Então, é assim. Eu vou fazer e todo mundo come. Sei lá, vamos ver o que vai dar. Então, bora lá. Vou acabar de fazer e depois eu mostro. Agora, bater. Então, a gente pega assim, coloca um... Ah, vai colocando um pouquinho de água, um 100ml de água. E vai rasgando ele, assim, ó. Pedacinho. Deixa eu levantar mais aqui. Ó, vai partindo assim, ó. E vai batendo. Aí, ele tira. Pega essa panela. Vai colocando dentro. Olha que maravilhoso. Bora lá, acabar de bater o restante. Olha que grosso que fica. Fica parecendo açaí. É, não é? Fica parecendo açaí de geleia, né? Viu? Aí, aqui, a... Pronto. Terminei de bater. Agora, olha aqui. Deu uns 3kg de polpa. Então, agora eu vou colocar 1,5kg de açúcar. E levar pra apurar agora, pra fazer a geleia. Então, essas sementes aqui, amigo, ó. A gente põe secar. Ela fica dentro... Tem umas... Dentro dessas bolinhas aqui, tem umas sementinhas. Que... Ela é como se fosse uma chia. Aquelas bolinhas de chia. Eles vão pôr na comida. Pode fazer na farofa. Enfim, se aproveita tudo. Então, agora aqui eu vou pôr 1,5kg de açúcar. Bora lá. Já coloquei 1,5kg de açúcar. Agora, ela dá uma misturadinha. E levar ao fogo. Aí, a gente vai mexendo, mexendo, mexendo. Mais ou menos, conforme foi engrossando, foi coisa assim. Eu vou mostrando pra vocês como que é. Vai ser que é maravilhosa. Tem um sabor... De flamboesa. Olha. Que linda. Então, bora lá. Agora, eu vou levar pra... Pra ferver. Olha, já tem uma meia hora que tá assim, né? Depois que abriu a fervura. E junto essa espuminha aqui, né? Então, eu gosto de tirar essa espuminha. Porque aí a gelé fica assim, mais brilhante, né? Olha lá. Aqui vai ficar a espuminha. Mas quem quiser deixar, deixa também. Não tem problema nenhum. Eu gosto de tirar, que assim fica mais brilhosa. Aí, ó. Pra que juntar mais um pouquinho também, tira novamente. Tá quase no ponto. A gente mexe assim, olha. Que cor maravilhosa. Pensa o sabor que é. O sabor é magnífico. Delicioso. De uma hora, uma hora e pouquinho. Ela já reduziu na metade. Então, quando engrossou assim, ó. Ela já tá boa. Ele já tem uma hora que cozinhou. Agora, eu vou embalar nos vidros. Bora lá embalar nos vidros agora. Aí, eu vou arrumar esses vidrinhos aqui pequenos. Muito bom, né? Não põe vidrinhos pequenos, né? Vou virar aqui o papel. Que melo. E ainda tá quente. Olha que linda e maravilhosa que ficou. Opa. Esse aqui não é daqui. Esse aqui. Olha. Bora lembrar tudo e depois eu mostro pra vocês. Olha que linda e maravilhosa que ficou. É uma delícia. Obrigado.